E aí Marida? Hoje a gente vai para onde Cecília? Bom dia, hoje eu não vou, pessoal hoje eu não vou, é pessoal hoje a Cecília não vai né, quem vai é a gente, a gente vai dar uma volta pelos engenhos E a lama está muito grande, ela não vai dar certo não, mas semana que vem a gente vai fazer um vídeo, uma pescaria né Cecília? Isso, aí eu vou, o abraço vai para quem Cecília? Pessoal, eu estou aqui hoje para mandar um abraço e agradecimento também ao canal da Atelier Rastro Oficial, ela ajudou muito a gente né, para poder conseguir os meus inscritos também, então estou aqui para agradecer a ela E agradecer também a uma seguidora nossa aí que está seguindo a gente no canal, que é o canal dela Evangelizando com Emília né, vamos deixar esses dois canais aí, vai lá pessoal, segue elas lá, tá bom? Muito obrigada, viu? Isso mesmo pessoal, isso mesmo, agora a gente vai iniciar nosso passeio né, mostrar um pouco para vocês da nossa cultura, aí eu comprei essa cejezinha velha também, e essa aqui aguenta levar a Cecília né pessoal? Essa aqui é uma faca que eu leio, a parte bacana, a outra moto lá, Cascavel, a gente vendeu né, vendemos Cascavel, Cascavel tem que fazer o motor, aí como eu comprei outra, aí não compensa nem fazer manutenção de três motos né, aí eu vendi uma para a Willian né, a Cascavel e fiquei com essa e a outra cinquentinha Então a Willian subiu com ela, para a casa dele que ele foi tomar café, e a gente vai seguir nossos passeios, isso mesmo, vamos lá E aí Willian, tá difícil pessoal, a lama danada, a cinquentinha passa mais fácil né, por cima né, daquela maneira, eu consigo trazer ela mais rápido Dá para trazer só? Pois vem É pessoal, não é fácil não, vamos Isso aqui é a A nossa vida aqui Hoje a gente Resolveu vir aqui mostrar Uma pedra aqui muito linda né, tem uma paisagem muito bacana Aí a gente ainda está uns 4km, ainda longe Infelizmente agora demos só lama viu, dentro do canavial Mas eu gosto, eu adoro fazer essas coisas pessoal Para mim é a minha diversão né Como se diz a história, uns gostam de shopping, outros gostam de praia, outros gostam de adrenalina Vamos ver, para o lado de paraquedas Eu e o Ito gostam de bater perna por aqui né, Ito E o Ito Eita danado, não é fácil não pessoal Não é fácil não, mas a gente está por aqui né Não dá para funcionar ela não Ito? Agora dá ó Passa o pé nela aí, e chama para frente É pessoal, a gente passa empurrando com medo que pegue água no motor Aí se pega água no motor, vamos Aí se pega água no motor aí Tem que fazer né Quando entra água no motor pessoal, essa 51 vezes entrou Eu tenho que fazer a parte de força dela Aí tudo isso é gasto né É para que não venha acontecer, a gente prefere passar empurrando A minha eu consegui ainda passar um certo tempo, um certo lugar né Por causa que ela é maneirinha eu vim por cima Já a outra ela escorrega Que é mais pesada, isso mesmo Mas vai continuar a viagem e em seguida a gente volta No meio do caminho, isso mesmo Aqui pessoal Que é rojão Que é rojão E aí Willitor E aí Beleza Willitor Não é brinquedo não viu Quer dar uma ditazã aí Aí pessoal, estamos aqui dentro da mata né Uma escrada que passa aqui Vamos embora Um Sem querer slide Não vai parar Demugo Vamos lá Vou vir aqui Aqui pessoal Estamos aqui na descida Mostrando um pouco para vocês A bar está aqui Está vindo uns trilheiros aí Bom Onde é o bar de dica? O bar de dica? O bar de dica é pior É por aí Pode pegar a principal Quando chegar aqui você vai descendo Aí depois você pega para a esquerda Mas se você for para a frente tem uma casa É melhor você perguntar lá É danada É só doideira É emoção danada pessoal Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aí a gente veio filmar hoje aqui Aí o Ito levou a moto lá Já está lá em cima Aí a cinquentinha está ali Vamos levar lá para cima Aí a gente vai subir ali pessoal Ali é uma área mais alta né Aí eu acredito que vai dar para a gente ver Bastante coisa Olha lá pessoal Tem lugar lindo pessoal Vocês não estão entendendo a maravilha que é esse lugar pessoal Bora o Ito O Ito é um motorista né É o piloto de fuga Bora o Ito Oxe 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 Ele já ia com a mão para levantar não foi Bora Bora É pessoal O Ito aí é o desenrolado Não é brinquedo não Aí a gente agora O pessoal vai Vai subir aqui em cima A gente já veio uma vez Mas estava tudo cheio de mato né Aí veio um trabalho A gente deixou a moto ali dentro dos matos A gente agora está Chegando aqui Aquele pé de jacar ali A gente comeu um Quarenta nele Já cansei pessoal Estou muito fraco para andar Só vivo andando na cinquentinha para cima e para baixo Aí quando anda qualquer pouquinho a pé Aí já acho uma dificuldade muito grande né Mas vamos para aqui Vamos que vamos O Ito está ali E a moto está indo bem? A moto está indo bem? Essa daí? Como é o nome dela? É capilar né Eita o Ito Esse Ito pessoal Gosta do Ito Não é medo Não é brincadeira Vou jogar essa medo Toda em pé Só que é o pé de jaca pessoal Está aguentando Está aguentando muito Eita o Ito pessoal É que pessoal cansei pessoal ali em cima é a pedra selada lá em cima é o ponto mais alto aqui da da cidade de Pojuca a gente já foi lá uma vez e qualquer dia a gente vai subir só que a gente subiu por esse lado aqui, esse lado tem um trabalho danado, passei mais de uma hora pra chegar lá e o lugar correto é por trás que tem uma trilha, a gente não sabia aí tolhamos por dentro desse lado foi trabalhoso, mas chegamos sossegados rapaz pessoal eee ventania boa bora bora né Witton bora essa mortandela deve estar tão remosa aqui pessoal a única bebida que nós temos é gasolina aqui 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 só que é minhera frustrada nem água nem nada nem apoia só que é verdade né a gente não trouxe nenhum refrigerante não trouxe água só me mata só isso só que é minha amigo só que é minhera isso que é minhera não está aqui o bora só que é minhera só que é minhera E aí, quem está aqui da roça, é só meca e o torneio, é isso aqui, é essa paisagem aqui, isso aqui é nosso dia-a-dia, mano E aí, pessoal, tá com cara de quem quer chover A gente vai subir aqui Pelo amor de Deus Gazeu top mesmo Tá ventando bastante, pessoal, muito vento mesmo, agora melhorou mais Não tava dando nem pra filmar A pedra aqui, tá? Aí do outro lado é a pedra selada, como a gente já falou E agora, por onde é que a gente passa? Aqui tem que ter muito cuidado, pessoal Esse lugar de pedra Aqui a gente tá tudo de bota, né? Esse lugar de pedra dá muita cobra Dá muita cascavel Acho que tá tudo bem aqui Aqui, pessoal Tempo também pra chuva Tempo também pra Vai cair uma arvinha Muita lama, né, pessoal Muita lama no caminho Ah, um bichinho Que bichinho que é isso aí? Vou voar Vou voar Não tem nem Não tem nem É um de marinho Tem mais mato ali, será que dá pra gente passar por aí? Vou voar Vou voar O pedra é grande, pessoal Grande mesmo Tá furado Tá furado Escorrega, Vitor Descendo cuidado da nada Aí, pessoal Vem tá do lado de lá, né? Agora vem pro lado de cá Ali tem Nossa plantação de coco A plantação de coqueiro, né? Lá em cima é a pedra selada Que a gente vai subir de novo, né? Por esses dias Vou esperar um pouco aí pra Pra gente Poder subir aí, viu? O Brasil é bom, pessoal A paisagem boa, né? Lá em cima é o ponto mais alto, né? Que tem aqui da cidade de Pojuca E subir lá numa época boa Se não tiver nubrado Se o tempo tiver limpo Dá pra ver a praia, pessoal Lugar muito bonito, né, Uito? Tempo churroso, a mara não dá pra um tapé, né? É Aí é o Uito aí, ó Desenrolado Logo, logo ele vai abrir o canal, né, Uito? Isso mesmo William da Gambiarra Isso, Uito É o Willito da Gambiarra É o Willito da Gambiarra O Willito da Gambiarra É o Willito da Gambiarra É isso mesmo O Willito da Gambiarra É o Willito de